Gente querida, amigos, parceiros, clientes, inscritos do canal 2 da MJG Consultoria, eu quero começar esse programa agradecendo aqueles que já deixaram a sua inscrição, manifestaram a sua confiança no consultor, no trabalho que nós fazemos. Meu muito obrigado mais uma vez, o canal 2 a gente quer discutir muita coisa, ele é mais abrangente até do que o próprio canal 1 original, porque lá a gente foca, centraliza as nossas discussões e debates no mundo dos automóveis. Hoje aqui, lembrando sempre, a gente trouxe aqui para o canal 2 a mesma linha de raciocínio que já adotava na consultoria há 10, 15 anos, que adota no canal 1 há mais de dois anos, quer dizer, aquilo que eu trago dentro de um programa, eu não tenho a pretensão, a ilusão de esgotar assuntos que são abrangentes, que são polêmicos. A gente traz um olhar para a nossa audiência, permite que vocês possam debater, discutir, acrescentar em cima daquilo que eu falei e até, quem sabe, posteriormente retomemos essa discussão num programa futuro. Então, nunca é a minha intenção, isso é sempre bom deixar claro desde já, nunca é a minha intenção esgotar o assunto que eu estou gravando um programa aqui. Por exemplo, o Mercado Imobiliário, ele dá um curso superior de tecnologia, facilmente pelo conteúdo e pelas variações e as alternativas que ele oferece. O que eu quero discutir hoje aqui com vocês é uma questão que, para ser bem honesto, me incomoda bastante, que é a ilusão que é vendida para as pessoas de que o Mercado Imobiliário é a solução para todos os problemas, que é o investimento mais seguro que existe, que se você aplica em imóveis, se você tem imóveis para locação, você está, como se diz, em determinadas regiões do país, você está com o burro na sombra. E o que eu quero mostrar nesse programa para vocês, com contas bem rápidas, bem simples, é que a situação não é exatamente assim na maior parte dos casos. Então, eu penso da seguinte forma, ter o imóvel próprio é bom para a autoestima, é bom para que você se sinta protegido, você esteja a salvo das alternativas e dos humores do proprietário, no caso, o locador do imóvel onde você, de repente, hoje mora de aluguel. Mas o que você precisa ter em mente é que, no aspecto estritamente financeiro, nem sempre adquirir um imóvel e, principalmente, os imóveis subsequentes a título de investimento, raramente você vai ter o retorno que as pessoas querem acreditar que você tem. Porque, assim, o imóvel, da mesma maneira que o carro, é claro que o imóvel tem a perspectiva de valorizar, enquanto o carro, ao longo da vida útil, só desvaloriza. E nós já falamos muito no canal do MJG que, no Brasil, o carro desvaloriza menos do que no mundo civilizado. Então, é importante deixar tudo isso bem claro. Mas, assim, adquirir hoje um imóvel de, por exemplo, 500 mil reais, se descapitalizar, você tem esse dinheiro aplicado, você tem esse dinheiro guardado. Aí você se descapitaliza para adquirir um imóvel e parar de pagar aluguel. De repente, para você locar um imóvel do mesmo valor, e, considerando o valor do seu aluguel mensal, porque outros encargos, encargos dos impostos, no caso específico do IPTU, determinadas reformas, etc. e tal, derivadas do uso, você teria que fazer de qualquer maneira. Tanto faz se você é proprietário, tanto faz se você é inquilino. Então, vamos nos concentrar especificamente no valor do aluguel. Então, você pensa a situação de uma pessoa que mora numa casa de 500 mil reais, de valor de mercado de 500 mil, e paga uma alocação na faixa dos seus 2 mil reais. Essa pessoa precisaria pagar o aluguel ao valor atual, por mais de 20 anos, né? 2 mil reais vezes 20 anos. 20 anos são 240 meses, daria 480 mil, quer dizer, 20 anos e 10 meses para integralizar o valor necessário para comprar esse mesmo imóvel. Por outro lado, se o proprietário tivesse os 500 mil reais aplicados no investimento mais medíocre, e medíocre para o bem e para o mal, porque é um investimento, antes de mais nada, seguro, independente de, às vezes, render menos do que a inflação, de render menos do que outras aplicações, que é a caderneta de poupança. Se você deixar 500 mil reais aplicado na caderneta de poupança, você que hoje tem um imóvel alugado ou para alugar, ele renderia, e isso porque nós estamos com rendimento tenebroso na poupança, 0,5% ao mês, que equivaleria a 2.500 reais. Veja, 2.500 reais, você a salvo de ter que aturar inquilino, você a salvo de ficando sem inquilino, tendo que arcar com vários encargos, que de repente precise cuidar para que ninguém vandalize o seu patrimônio, porque muitas vezes é isso que acaba acontecendo, a casa muito tempo fechada acaba trazendo esses problemas, ou seja, de repente, esse dinheiro parado, entre aspas, numa caderneta de poupança, seria muito mais tranquilo para você do que ter esse imóvel, ter os aborrecimentos, porque inquilino é sempre uma caixinha de surpresas, então lá você teria o seu imóvel, o valor do seu imóvel, rendendo para você um valor maior do que o que você recebe de aluguel, lembrando, é claro, que quando você prudentemente coloca uma imobiliária na jogada para que ela cuide, administre essa alocação para você, você paga a imobiliária e você tem também o seguro do imóvel, que da mesma maneira que eu falo do carro, você precisa ter seguro de todo o seu patrimônio de um valor agregado mais significativo, então o que vai acontecer? Você gasta, você se descapitalizou, você tem as eventuais surpresas com esse inquilino, ele pode vandalizar, ele pode não pagar, ele pode demandar uma ação judicial, você tem os custos da imobiliária, você tem os custos da seguradora, então veja que esse raciocínio de ter um imóvel para alugar como uma forma de fazer o pé de meia e ter a aposentadoria para o futuro, não é bem assim que as coisas funcionam e você precisa ficar sempre muito bem atento. É claro que o mercado imobiliário permite que você adquira um imóvel por um determinado valor, por exemplo, 500 mil reais, e de repente, com o passar dos anos, a valorização da região, algum empreendimento mais significativo, algo que atrai o público e valoriza o teu imóvel, é claro que você, por outro lado, enquanto especulador, porque nesse caso você é um especulador, você pode comprar por 500 e de repente, força das circunstâncias, das idiosincrasias do mercado, esse imóvel passava a valer 800 mil reais, que é uma valorização que você não conseguiria muitas vezes em nenhuma aplicação, mesmo as mais agressivas, mesmo as mais rentáveis, onde você também não se esqueça, que paga posteriormente o imposto de renda. O que eu estou mostrando aqui para vocês é que não necessariamente pagar aluguel é o fim do mundo e não necessariamente ser dono de casa de aluguel significa que a sua vida está tranquila, linda e maravilhosa. É preciso calcular, é preciso ponderar essa educação financeira que falta muito no Brasil e que faz muita diferença na vida das pessoas. Eu deixo aberto o espaço para que você comente, você participe, estamos recebendo as inscrições dos amigos, por favor. A primeira grande conquista que nós vamos ter é o chamado subdomínio, né? Nós vamos poder colocar o subdomínio youtube.com barra o domínio personalizado de acordo com aquilo que a gente quer, como nós já temos no canal original. Então, mais um pouquinho, mais uma quantidade pequena de pessoas a gente já consegue o subdomínio e continua na batalha aí. Hoje tem live lá no canal principal às oito e meia da noite, você está convidado, você está intimado a participar, lá nós já temos é youtube.com barra mjg consultoria, participe e vamos fazendo cada vez mais desses nossos espaços lugares de opinião crítica, inteligente, debate saudável, debate enriquecedor, vamos mostrando o que é possível fazer na internet, conteúdo de qualidade sempre com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.